Ares. Bem-vindo ao seu horóscopo de hoje. Como você vai lidar com a distância emocional em suas decisões? Hoje, você se distanciará dos acontecimentos, o que permitirá que tome decisões objetivas e frutíferas para o futuro. Você está em boa forma, mas certifique-se de medir suas energias para não se esgotar. Dosifique seus esforços musculares. Seu ânimo. Você precisará fazer perguntas e ser mais flexível em suas reflexões para viver o que realmente deseja. Amor. Sua vida amorosa parece estar em uma luta, mas na verdade é uma batalha interna. Evite tirar conclusões precipitadas e tire um tempo para refletir sobre si mesmo. Dinheiro. Será fácil fazer reflexões profundas sobre seus verdadeiros objetivos, o que permitirá uma maior segurança econômica. Trabalho. Será crucial concluir compromissos para sair de um aperto e satisfazer a todos os envolvidos. É isso por hoje. Obrigado por me acompanhar nesta jornada astrológica. Espero que seu dia seja cheio de boas energias e grandes oportunidades. Nos vemos amanhã com um novo horóscopo. Tenha um ótimo dia! Obrigado.